Vamos ver esse One Piece aqui. Trailer Oficial, Teaser, Netflix. Pô, gostei dessa camisa aqui do... É a camisa tipo do Garp, né? É tipo uma camisa do Garp, isso aqui, né? Porra, meteram uma jardineira nele? Ah, o baratinho aí. Cara... Vai falar... Eu, eu... Quem me conhece mais tempo sabe. Eu não sou contra live action que quer se parecer muito com o original. Porque fica tosco, velho. Fica tosco. Fica tosco. Tá ligado? Por quê? Qual a necessidade de ter essa peruca aqui? É tosco. Por que não podia ter o cabelo natural da menina? A gente sabe quem são esses personagens e eles precisam realmente parecer ser igualzinho? Tem essa necessidade? De ser igualzinho? Tá ligado? Esse que é o meu ponto. Tipo... Não precisa, sabe? O que importa... O que importa na... É o personagem do cabelo verde? Tá ligado? É muito chato, cara. Meteu um bugzão. Gostei do bugzão. Mas porra, tá cheio de efeito aqui, né? Estou sentindo um pouco de tensão entre a crew. Não a crew. Crew. É, humor americano. Outra coisa que não tem como fazer em... Num live action. Meteu o humor de One Piece em um live action. Como é que faz isso? Se o humor de One Piece é basicamente de caretas. Imagina... Fazer o humor de One Piece... É... Que tem no... Nesse ultimarco aí que rolou. Que era basicamente o pessoal fazendo careta. Colocar as pessoas pra fazer essa careta. E apareceu o Felipe Neto. Mr. Bean consegue? Obrigado. Por provar meu ponto. Pô, o Sop ficou bom mesmo. O Sandy tá meio velho, né? Assim, dá pra ver que não é uma série barata, tá ligado? Pra série de TV. Rolou uma graninha, né? Não foi feita com dois reais, né? E eles fizeram um barco, né? O barco não é CG, não. Uma merda. Mas, enfim, né? Cara... Eu sinceramente não sei o que... Esperado num live action de qualquer coisa. Que seja baseada no mangá da Shonen Jump, tá ligado? É muito difícil, cara, de fazer. Por que que não pega... Se você quer fazer live action, tem um monte de história boa pra você fazer um live action de monster. Monster tá pronto! É só pegar ali, ó. Pega o monster. Pá! Tá feito já, tá ligado? Mas não, quer pegar a porra do piece, né? Fazer o quê? Aí, sei lá, cara. Eu acho que o estreamento é normal. Tipo... Porque... Tem toda... A forma como são feitos os mangás da Jump no geral. Assim, achei honesto, cara. Achei honesto o... O... O trailer. Tipo, não tem... Não sei se dá pra melhorar muito do que tá aqui, sabe? Vai melhorar o quê? Vai ficar mais parecido ainda? No que eles tentaram fazer? Não sei se dá pra melhorar muito. Ah, dá pra melhorar um monstro ali que apareceu. Mas aí é só estética, sabe? Estética, 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 estética. Mas... Vamos ver o quê que ele pode... Talvez ele tenha uma... Alguma coisa pra dizer e tal. Ah, cara. O humor, ele é... O humor de uma piece é muito japonês. E seu objetivo é... É... Não ser muito japonês. Tá... Tá dentro, tá ligado? Mas... Mas se você não quer ser muito japonês, não quer ser muito Oda. A gente dá pra mudar outras coisas, né? Como o design, né? Mas enfim... Eu... Eu sou meio contra... Essa... Essa questão aí... Do live action. Mas eu sou um... Eu sou errado, né? Então, na história. Então... Vamos ver o que vai acontecer.